A Ferrari é feita com um único propósito, desempenho. Além de uma referência para máquinas avançadas, a Ferrari tem sido a força dominante nas corridas dos últimos 80 anos. Seu fundador, Enzo Ferrari, morava sobre sua oficina para que pudesse aprimorar constantemente os carros. O gosto de Enzo pelo dramático também continua, pois todo carro de corrida é decorado com o vermelho padrão da marca. A equipe da Ferrari detém a maioria dos principais recordes, mas suas vitórias se estendem além das pistas. O visual ousado e história vitoriosa tornaram a marca a mais poderosa do mundo, maior do que gigantes como a Apple e a Samsung. A combinação infalível de sucesso e estilo também tornou ter uma Ferrari o maior sonho dos fãs de corrida do mundo inteiro. A combinação infalível de sucesso e estilo também tornou ter uma Ferrari o maior do mundo inteiro. A história da Lamborghini começou a partir de um insulto. Ferruccio Lamborghini era o dono de uma bem-sucedida empresa de tratores na Itália, mas quando exigiu peças melhores para sua Ferrari, foi desdenhado por Enzo Ferrari, como se fosse um simples mecânico de tratores. Enfurecido, Lamborghini decidiu construir um motor melhor para provar que Ferrari estava errado. Eles também são conhecidos pelo estilo chamativo, com ângulos agudos, aerofólios grandiosos e parabrisas inclinados. No entanto, a maior inovação de todas foram as portas verticais que estrearam no Lamborghini Countach. Originalmente desenvolvidas como uma solução para estacionamentos lotados, as portas se tornaram a marca registrada da empresa e estão em todos os principais modelos atuais. Graças aos entusiastas de carros, portas à la Lamborghini foram instaladas em todos os tipos de veículos, de picapes a Honda Civics, tentando imitar seu estilo. Usando toda a força tecnológica do vasto histórico de corridas da McLaren, o McLaren P1 é um hipercarro feito sem concessões. Ao pegar emprestada a tecnologia dos carros vencedores das pistas, o P1 possui um motor elétrico combinado com um V8 com turbo duplo, resultando em 903 HP. Ele também apresenta recursos banidos das corridas, como suspensão ativa e direção por frenagem. Nenhuma tecnologia ou conhecimento ficou fora do desenvolvimento do P1. Só o motor elétrico gera 161 HP, quase tão potente quanto um hatch pequeno. Cada painel da carroceria do P1 foi modelado para fornecer pressão aerodinâmica e refrigeração. Os freios são discos de cerâmica de carbono com carbeto de silício, uma das substâncias mais duras da Terra. É uma tecnologia desenvolvida para o programa espacial para dissipação de calor ao entrar na atmosfera. O P1 é mesmo exclusivo, pois serão feitas somente 375 unidades. Avaliado em 1,15 milhão de dólares, é o carro de linha mais caro que a McLaren já fabricou. Horácio Pagani idolatrava Leonardo da Vinci. Como ele, esperava um dia poder combinar a arte e a ciência. Ao construir seu primeiro carro, aos 20 anos de idade, ficou clara sua vocação. Em 1992, ele decidiu criar o supercarro perfeito. Seu sonho se realizou com o Huayra, o mais recente dos vários supercarros desenvolvidos por ele. A atenção aos detalhes está em todos os aspectos de sua empresa. Na fábrica, cada carro é construído ao lado de um gabinete de vidro que contém todas as peças. Os funcionários devem alinhar as fibras de carbono simetricamente. Se não estiverem alinhadas, elas serão descartadas e o trabalho recomeça. Tudo isso tem um preço. Um simples medidor de Pagani custa muitas vezes o valor de um carro econômico comum. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto